Quando o grave faz Bum, bundela desce Bum, bundela desce Quando o grave faz Bum, bundela desce Bum, bundela desce Dia bunda que bate, 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 bate Tá da hora, o baguinho tá pesadão Dica cabum, dá, bate cabum Dica cabum, dá, bate cabum Fumaça que sobe Bum, bundela desce Fumaça que sobe Que bunda é essa, hein? De vida Troveira 17 Taradinha já desce Bum, bum, bum 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 Taradinha já desce Vai, menina Tchau, tchau, tchau